O que é isso? Se eu encontrar as duas frequências no mesmo local, saberei onde o espantalho está produzindo a toxina. Ok. É ali, ó. As frequências de rádio e micro-ondas apontam para a química ex, onde o espantalho está produzindo a toxina. Jim, localizei a toxina do medo na química ex. É lá que encontrarem os espantalhos. É impossível de uma equipe lá desde o início da evacuação, exatamente como você pediu. Grain deve ter nos comprado. Ou pior. Estou na área. Reunirei meus homens e irei para lá. Espere até eu chegar lá, Jim. Estou a caminho. É isso aí. Exatamente de onde paramos. Química ex. Vamos nessa. Beleza, gente. Vamos... Fazer os upgrades aqui. É aqui mesmo. O homem mais rápido do mundo ficou ainda mais rápido. Porque agora eu derrubo quatro malucos em dois segundos e não três. Notícias lá de dentro? Nada. Acreditamos que ainda existe uma equipe por lá, mas eles não estão respondendo e as instalações estão trancadas. Se estiverem vivos, vou encontrá-los. Podem revelar o que o espantalho está planejando. Ué, ele já não disse que vai explodir uma bomba de duvidades do peito? Aí eu apresento o vilão. Vamos, rápido. Vamos, mexam. Corram, corram. Procurem cobertura. Hora de morrer, coroa. Na morte, ele não terá mais o que temer. Quero ir longe daqui, Micaese. Sua vingança está a caminho. Isso acaba hoje. Amigo seu? Fique aqui e eu vou descobrir. Assim, todo mundo já sabe quem é o Arcanite, né? É um jogo de nove anos, gente. Mas... Não, eu vou... Eu vou guardar pra mais... Mais tarde na campanha. Eu vou guardar pra mais tarde na campanha. O que eu tenho a dizer. Eu vou guardar pra mais tarde. Ainda está muito cedo. O Coraco, seja que for esse cara, é alguém que acabou de reunir um exército. Preciso de um nome. Tá. Recebemos algo de uma equipe de operações sigilosas que atua na Venezuela. Descobriram instalações escondidas de soldados que possuem a mesma insígnia. Não é nada além de especulações. A única coisa que a fonte sabe é o nome dele. Cavaleiro de Arcan. O Cavaleiro de Arcan. Invada seus meios de comunicação. Preciso saber o que estão planejando. Algo mais? Ainda há um grupo de funcionários da Química East no local. Poderão nos ajudar a encontrar os pantalho e localizar sua bomba. Tenho que encontrá-los. Cada funcionário contará com um chip de identidade. Se acessar seus registros pessoais, eu já estrearei. Tem um terminal de segurança numa cabine perto de você. Tenta lá. Cinco soldados, todos armados e perigosos. Antes de acessar aquele terminal, tenho que eliminá-los. Atenção! O espontário diz que a reação está quase completa. A evacuação final dessas instalações começa em menos de 30 minutos. Vamos começar. Parece mesmo. Eu amo essa parte. Pegar as pessoas de surpresa. Helicópteros invadindo o horizonte e explodindo o cacete do mal. Por que não traímos helicópteros então? Homem é um negócio ruim noite passada. São aquelas malditas porçõezinhas. Ainda tô meio pesado. Que saco. É. Tá rolando a maior operação de todas e eu tô preso do lado de fora de uma usina química, na chuva e tentando não vomitar. As operações disseram que o Vatican pode estar vindo pra cá. Talvez a gente consiga matar ele e se divertir um pouco. Tô quase torcendo pro morcego aparecer. Só assim pra gente ver alguma ação seria melhor do que ficar esperando. Você viu. O espantalho deixou o comandante matar o morcego. Por que o espantalho quer o Batman vivo? Sei lá, por que o cavaleiro quer tanto que ele morra? Por que eu sou o Batman? É seguro acessar o terminal. O maluco foi perfeito aqui. O seu oráculo estava certo. Conexão de dados ativa. Dequadificando dados. Precisam atualizar seus protocolos de segurança. Oráculo, tem os códigos. Se for para um ponto de observação alto, posso usar o Batscania para localizar os funcionários. Ok, marquei a estrutura mais alta de todas no seu mapa. Não caia. Ué, qual o problema de eu cair? Eu tenho a Batscania, que é basicamente um Batscania. Perfeito. Posso lançar o Batscania para procurar os operários. Interceptei uma transmissão de rádio entre o espantalho e o cavaleiro de Arkham. Tenho caminho para você agora. Ele estava na minha mira. Eu poderia ter acabado com tudo agora mesmo. Nós ainda não acabamos com ele. É só questão de tempo. Não, eu já esperei demais. O Batman morre esta noite. Por que você tem tanto ódio dele? Você nunca entenderia. Sua vingança está próxima. Essa é a última noite dele. Por que é isso? Alguma ideia de quem seja o cavaleiro de Arkham? Parece que vocês já se cruzaram no passado. Já fiz muitos inimigos. Falta um, eu acho, né? Cadê? Deixa eu ver. É... É... Acho que ainda falta um. Opa, aqui. Aqui. Funcionou. Cinco marcadores de identidade aparecendo dentro das instalações. Tomara que ainda estejam vivos. O primeiro está ali. Está mais perto ali. Você está vendo o pico do roteador interno? Não se preocupe, não é nada. Só uma parezinha. É, finalmente ligou. A face 1 está pronta. É, graças a Deus. Um... Dois... Três... Quatro... E aí vai o chino. O maluco não viu nada, velho. O maluco não viu nada. Oráculo. Mataram um funcionário. Droga. Precisamos detê-los. Olha. Consegui invadir a rede de comunicação da milícia. A partir de agora, você poderá escutar qualquer transmissão no canal. Obrigado, Oráculo. Encontrei um jeito de entrar com um batmóvel na instalação. Eles pagarão por isso. Todos eles. Portão aberto. Hora de trazer o carro. Um tanque de um bilhão de dólares. Um tanque de um bilhão de dólares. É. Que otimismo deles. Seu canhão de 60 milímetros penetra nessas unidades blindadas. Mas precisará de acertos diretos para destruí-las. Força Rassler atacou, Lucas. Dois cascabéis diamantes do suporte. Estão vendo. Senhor, ele bateu na blindagem. Como você disse que bateria? Ele está procurando referência. Falem somente o que for necessário no rádio. Ele está ouvindo. Você está escutando, não está, Batman? Então escuta isso. A todas as unidades integradas de novo. A Operação Salvador começou. Cada um de vocês tem uma função. Cada um de vocês sabe sua função. Então espalhem-se por essa maldita cidade e fechem os acessos. Quero que nossas mãos estejam sofocando Clotham em uma hora. Beleza. Por enquanto é isso. Vamos atrás do resto do pessoal. Eu queria, mas não podemos. Mandaram deixar ele vivo. Por que? Vai saber. Garantia, talvez? Ah, mas é esse cara? É, tem razão. Talvez ele queira me ter mal a esse otário pessoalmente. Típico. Não significa que a gente não pode se divertir. O Batmóvel não navega automaticamente na tentare. Não importa se não funciona, me sinto melhor usando a máscara de gás. Ué. Porque você ia ficar melhor usando uma máscara de gás que não funciona, cara. Não. Não tá fazendo muito sentido. O único jeito de resgatar o funcionário é destruindo essa parede. Preciso entrar com o Batmóvel na instalação. Droga. A utilidade desse cara já escutou. Pra que manter ele vivo? Se quer saber, é um desperdício de recursos. Que drogas? Que drogas? Que drogas? Toma! Eu sou o Batman. Que bom que você tá aqui! Vão, vão, vão! Explorem-se! Mantenham as armas apontadas o tempo todo. Se parecer que ele tá tentando sair daquela sala, acabam o fogo. E evitem o símbolo do morcego. Aquilo é... é um truque. É a área mais resistente da armadura. Mirem os pontos mais fáceis como os ovos e depois ataque os pontos onde as placas se unem. Por favor. Te disse alguma coisa? Deixe ele fora disso. Sempre defendendo os fracos e oprimidos. É isso que eu gosto em você. É previsível. Por isso que a gente vai ganhar. Sabemos todos os seus movimentos e como você pensa. Sabe o que estou pensando agora? É claro. Você está pensando em quem diabo é esse cara. Errou. Não. Só estou tentando decidir qual de vocês irei eliminar primeiro. Unidunite. Só para que a gente fique na mesma página da música. Eu realmente tenho a intenção de te matar. Mas primeiro, eu vou te fazer sofrer. Temos o alvo. Eu posso só dizer e eu acabo com isso. O Gotham será nossa. Parece esse cara aqui. O da boina. Eu quero o da boina. Tô. aí foi o segundo né. Ai. 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 Tô. 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 Se eu não deter a bomba do espantário, não haverá mais cidade para salvar. Agora, o primeiro resgate aí, ó. Bom trabalho. Sabia que não nos decepcionaria. Não terminamos ainda, Jim. Estou voltando para o sul. É bom, ninguém vai ficar para trás. Eu acho que eu me ferrei aqui. Deixa eu me lançar. Um, dois, três, quatro, maluco. Em dois segundos. É isso aí, gente. Eu sou o homem mais rápido do mundo. Dane-se o flash. Ah, cadê? Cadê o gelzinho? Ué, ué, ué. Ué. Ué, não. Não era o que eu queria, mas não funciona. Não. Agora foi. Só deu uma leve bugada. Preciso descobrir como desligar o gás. Ele é tóxico. Ele é tóxico. Tem um negócio aqui? Droga aqui. O Batmóvel poderá destruir aquele cano. Preciso que o carro esteja destilado da instalação. F***. F***. É aqui o negócio. Claro que eu queria, mas... Vai ser. Vai ser em casa. Vaja Ultra, tipo esse... Eu estou com certeza. Eu vou sair. Veja! Ninja! Olha! Vem cá, Ninja! Ninjas, tá mais pra nojos! Unidade aérea C, que é uma carga preparada e pronta pra lançar. O exército deles não vai enxergar perto dessa cidade. Acho que aqui é o suficiente pra fazer o batmóvel pular. O exército deles não vai enxergar perto dessa cidade. É o tanque de um bilhão de dólares, meu parceiro. Senhor, os tanques mal tocam o veículo do Alvo Alfa. A capacidade ofensiva está bem além do esperado. O exército deles não vai enxergar perto dessa cidade. É o tanque de um bilhão de dólares, meu parceiro. O exército deles não vai enxergar perto dessa cidade. Batman, olha, falei com o Robin e acho que você deveria deixá-lo ajudar você. Tem um exército contra você. Não, tá tranquilo. Tá certo, somos uma equipe. A cidade precisa de nós dois. Posso cuidar disso, Robin. Já falei o que precisa fazer, agora passa. Isso pode esperar. Não, não pode. Sabe o que está em jogo. Precisa manter o foco ou as coisas vão piorar. Piorar muito. É, tá tranquilo, pô. É só um exército contra o Batman. Ele não deveria ser tão duro. Ele só quer ajudar. Não deixe os seus sentimentos por ele atrapalhem seu julgamento. Acha quem quer que ele corra perigo lá fora? Queria que ele ficasse fora disso, mas ele poderia ajudá-lo. Se o Robin não puder salvar aquelas pessoas, as consequências serão tão perigosas quanto a bomba dos batalhos. Olha aí só. Negócio de metal, taco cadeado e tudo. Quando o Batman chega assim e fala, foda-se, bravo. Peraí, como é que ele desliza? Não dá para deslizar? Por que não está deslizante? Ah, tá. Tem que apertar duas vezes. Agora são três mortos. Estes animais vão pagar. Vamos detê-los. Sempre conseguimos, né? Sim. Ó. Foda-se. Tá com cagada em tudo. Batman tá tipo, foda-se. Sou Batman que vou fazer. Hã... Para chegar até o funcionário, preciso dar um jeito de entrar no elevador. Ah, troca. O elevador só vem até aqui. Ué. E aí você, de perto, por aqui. Não, por favor. Eu disse para ir. Levanta. Dive suas mãos em mim. Não está pedindo uma da aula de boas maneiras. Por favor. Um gado acertado. Aqui. Como ele convenceu isso? Eu não entendo, mas ele foi suficiente ou suficiente para conseguir um exército. Um gado acertado. Um, dois, três, quatro, meu parceiro. não acabei de ser forte tome 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 dou não 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 meu parceiro não nojo vocês são um nojo vocês não são ninjas, são um nojo agora deixa eu salvar o último maluco aqui está tudo bem, está a salvo demorou demais agora a gente está morto você sabe que ele está construindo uma bomba né onde está ele? ouvi eles falarem que estava na câmara de mistura central sabe o que isso significa está se preparando para lançar sua toxina eu vi o que aquela coisa faz com as pessoas se aquele gás vazar vai ser o caos não deixarei isso acontecer tirarei você daqui, entre no elevador vai ser o caos quarta-feira? vai já jim, resgatei o segundo operário estou indo encontrar você e o espantalho? está na câmara de mistura central quando os técnicos estiverem a salvo, vou atrás dele isso é tão grave quanto parece a ordem mas vou detê-lo tenho minha palavra é é só para ficar equilibrado, tá ligado? é agora eu tenho que ir é 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 Eu não vou fazer nada. Vamos lá! Eu não vou custar de verdade. Tchau, eu sou o Batman e eu tenho um tanque de um bilhão de dólares, meu pai, sou sete a mesma coisa. Você não ganhou. Esta noite, você vai pagar por um todo. Oráculo, o Espantano está preparando a bomba na Câmara de Mistura Central, preciso entrar lá imediatamente. Estou trabalhando nisso, mas vou precisar de uns minutos. Ache a entrada para lá. A paciência é uma virtude. Já ouviu isso, né? Parece que não. Esses dois tiveram sorte. Os homens do Espantano mataram outros funcionários. Desgraçados. Leve-nos para o DPJC, mas tenha cuidado, Jim. A milícia está por toda Gotham. O que você vai fazer? Mostrarei para o Crane o que acontece quando ele mexe com a minha cidade. Beleza, gente. Eu vou ficar por aqui. Vocês podem ficar por onde quiserem. Valeu, falou. É nóis. Esse foi o Resgate na Química Ace e o próximo episódio provavelmente vai ser do Espantano. A Militar. A CIDADE NO BRASIL